Olá amigos do YouTube, vou falar aqui um pouquinho sobre esse ventiladorzinho aqui, classe. Esse ventiladorzinho tem muitas famílias aí que tem, é um ventiladorzinho barato aí, né? E quebra bem o galho, eu acho que ele faz muito pouco vento, tá gente? Mas, né? Melhor do que vento nenhum, lógico, né? E outro dia me perguntaram se eu tinha alguma solução pra este, essa característica dele aqui. Que, olha, eu já adianto que eu não achei nenhuma solução muito concreta não, tá? Mas pode ser que até valha a pena aí tentar, né? Bom, olha, esse, essa coisa aqui, que não é legal, acontece em outros ventiladores também, gente, mas menos, tá? Um pouquinho assim, não assim, né? Um pouquinho, tá? E o da Arno, que eu acho o melhor de todos, o da Arno, né? Ele também tem, viu gente? Então, perfeição assim não tem não. Mas é bem pouquinho, tá? Você mexe um pouquinho assim, bem pouquinho, né? Da Britânia também tem, ou vários outros aí tem, né? Acredito que aqueles todos de ferro, metal mesmo, que são caríssimos, aí não deve ter. Mas os que a gente tem mais acesso, acabam tendo, né? Bom, o que fazer para minimizar esse problema? Olha, milagre eu acho que não tem. Mais importante é que ele não vai cair pra frente, tá? Pelo menos, ó. Ele não vai cair. Então, isso já é importante, tá? Eu não sei se essa parte daqui, se isso daqui vira. Eu não sei, gente. De repente, vira. Mas também não vai adiantar porque ele vai ficar pra lá e pra cá. Porque eu ia falar pra botar ele de frente pra cá, mas não adianta ele ficar indo e vindo. Não vai adiantar muita coisa. Bom, eu achava, a princípio, que eu nunca mexi nessa parte aqui. Esse ventilador não é meu, tá, gente? Aqui, aqui do interior, né? Então, eu não tenho muita experiência com ele, vamos dizer assim, né? Mas eu achava que aqui tinha um rebites. Era o que eu achava, né? Deixa eu agachar aqui pra mostrar. Mas, no entanto, pra minha surpresa, tem parafusos. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Olha aí, gente. Parafusos, tá? O parafuso Philips e a seita fenda também. Então, já é um começo, né? Ou seja, a primeira coisa que se pode fazer é apertar os parafusos, tá? Apertou os parafusos, não adiantou nada apertar essa parte aqui. Não pode apertar muito, porque isso daqui, ele fica espanado, gente. A qualidade é bem ruimzinha, na minha opinião, tá? É minha opinião, tá, gente? Tem gente que adora esse ventilador, mas eu não gosto. Eu não gosto. Então, eu acho que a qualidade tinha que ser melhor. Mas, né? Tem muitas pessoas que realmente gostam dele. Então, o que poderia fazer além disso? Tem um problema estrutural complicado, que não tem como resolver tão simplesmente. Porque aqui, gente, isso é muito molenguento, ó. É muito molenguento. Tem um outro lá, que acho que é da Hal, um negócio assim. Isso aqui é sólido, firme. E daí, ele realmente fica mais firme. Mas não é o caso aqui. Eu vou ver se eu consigo deitar ele. Vamos ver. Aí. Olha o que acontece. A minha ideia, a princípio, se você realmente acha que vale o esforço, aí, seria cortar uma madeirinha nessa coisa aqui e colocar ela aqui, prensada, né? Com cuidado para não soltar isso daqui, né? Porque se abrir muito, isso daqui solta, né? E a madeira toda daqui até aqui e mais pedaço aqui, poderia dar uma firmeza extra aí. Ou não, né, gente? Ou não. Então, tem isso daí. Eu não sei como é que... Ou poderia colar a madeira aqui dentro. Eu não sei. Eu não entendo dessas coisas, viu, gente? Mas... É uma ideia aí, né? Mas o fato é que isso daqui, ó. Isso daqui parece uma folha de papel. É mole demais. Então, não é uma solução fácil. Não é fácil não, tá? Não sei o que poderia fazer. Será que apertar aqui? Será que daí fica firme? Mas daí provavelmente... É... Perca... Perca a estabilidade? Não sei. Não sei. Realmente não sei o que fazer. Precisa testar, né? Precisa testar. Mas eu acho que talvez colocando uma madeirinha aqui. E, de repente, prensando a madeirinha, melhore. Teoricamente, né? Precisa testar, realmente. Agora, eu acho que... O ventilador não vai cair no chão, nada assim, né? Então, esse é... Esse movimento dele é chatinho, mas não vai chegar a cair no chão. Se cair no chão, realmente é... Aí é que a coisa tá brava mesmo, né? E o importante é não perder esses pezinhos, tá, gente? Se perde eles, daí fica complicado mesmo a coisa, né? Mas isso aí, então, é uma solução não muito viável, né? E não muito eficiente, mas foi o que eu pensei aqui no momento. Não sei se dá certo. Eu não sei se dá certo. Se você fizer, puder me dizer o resultado aí, eu agradeço. E, de repente, vai servir pra outros tipos de ventiladores, alguma solução que você tenha. Eu não consigo pensar em nada, não. Lembrando que eu não sou técnico em ventiladores, em eletrônica, nada, né, gente? Então, tô aprendendo aí, né? Mas, então, é isso aí. Então, se você gostou do vídeo, deixa um joinha conhecido como like. Se inscreva no canal. Depois de inscritos, você clica ao lado do telescópiozinho. Recebe notificações deste canal pra receber novos vídeos. Se você gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais. WhatsApp, Facebook. Então, é isso aí, amigos. E até mais.